Boa noite, meus amigos, minhas amigas que me seguem por esse meu canal. Terminou a coisa de dez minutos a partida em que o Atlético Mineiro jogou contra o Pouso Alegre, lá na cidade de Pouso Alegre. E, lamentavelmente, os jogadores do Atlético que entraram em campo, que queiram ou não, vestindo a camisa do Atlético, é o Atlético Mineiro, simplesmente brincaram o primeiro tempo, brincaram o primeiro tempo, fizeram um aquecimento para o Carnaval. E, quando poderiam ter feito quatro, cinco, seis gols, ficaram brincando com o adversário, o Pouso Alegre. E o Pouso Alegre jogando sério. Terminou o primeiro tempo, um a zero, gol de Sacha. E o segundo tempo foi pior. Foi pior. Parece até que no vestiário, os jogadores combinaram, ó, segura aí, porque nós temos ainda o Carnaval pela frente, porque sim, eles estão liberados até terça-feira. E, no segundo tempo, o Pouso Alegre continuou jogando com muita raça. E o Atlético, passeando em campo, esse jogador ala, que tem aí uma, que tem aí um, uns fãs do jornalismo, passeando com a bola, perdeu um gol bobo, quando ele poderia ter dado um toque para o Vargas, e toda hora com aquela canhota dele, volta a bola, passa o pé na bola. E, realmente, ele é um jogador para a seleção do Tite. Porque essa seleção do Tite, ele tem vaga. Mas, para uma seleção, realmente, brasileira, para valer, ele não entra nem como um gandula. Jogadores muito, muito superiores à ala. O Guga nem se fala, pelo amor de Deus. Como o Eco Atlético ainda não arranjou um jeitinho de emprestar, dar. O Guga, muito fraco, muito, muito fraco, muito menino. E não vai crescer nunca. Está com 25 anos de idade, não vai crescer nunca. Nunca. É daí para pior. Já no jogo contra o Flamengo, ele que sempre declarou flamenguista, ele foi lá e atrasou a bola para o goleiro do Flamengo. Não tem profissionalismo nenhum. Nenhum, nenhum. E o jogo foi, o Pozo Alegre foi lá e empatou o jogo. A defesa não saiu um centímetro do chão. Aí vai lá o Sacha de novo e marca o gol, 2 a 1. Aí continua de novo, aquela nhenhenhen. E está lá o ala com aquela perna, aquela perna canhota dele. Passa o pé em cima da bola, que não sei o quê. Não joga nada. Não joga nada. Ele está jogando ainda porque o Galo está doido também para passar para frente. E aí arranjou aí um pessoal da imprensa para dizer o oba-oba. Aí esse oba-oba chega até a Europa. Aí vai aparecer alguém aí para comprar ou então mandar lá para... Para outro time qualquer, de São Paulo. E é lamentável. O Pozo Alegre foi lá de novo. Cruzou a bola. O mesmo zagueiro que marcou o primeiro gol para o Pozo Alegre. Marcou o segundo gol. Aí é que começamos a entender que o Turco... O Turco estava dormindo no banco desde os 25, 30 minutos do primeiro tempo. Que não via o que estava acontecendo dentro de campo. Chega de fazer teste. Tem um banco caríssimo. Chega de fazer... Então, o Turco só foi substituir. Faltando 10 minutos. Ou seja, os 35, 36 minutos foi substituído. Tirou o Keno. Botou o Nath. Botou o Kaleb. Tirou o Sacha. E continuou. 2x2, 2x2. Aí entrou... O centroavante. E no último segundo de jogo desempatou a partida. Então, não adianta. Não adianta. A administração do Atlético está comprando jogadores. E vem Pavone, vem Pavone, vem Pavone. Não adianta nada. Num jogo como esse, sábado de Carnaval, ninguém joga bola mais. Para quê? Para que encher? Encher de jogadores e que na hora a garra não joga nada. Joga quando querem. Joga quando querem. Então, o momento do galo é o momento que a gente começa a ficar com o pé atrás. Será que o Turco é o comandante mesmo? Ou ele é mais um espectador? Porque até na hora do intervalo, que foi para beber água, ele não estava lá junto com os jogadores. Ele estava lá no banco conversando com o assessor dele. Com o assistente dele. Para mim foi, como jornalista que sou, que acompanho o futebol há muito tempo, para mim foi uma surpresa desagradável o comportamento do Turco no dia de hoje. E domingo tem um grande, um grande clássico contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não está morto. O Cruzeiro não está morto. Então, nós teremos no domingo mais um jogão de bola. Por que mais um jogão de bola? Porque o Hulk estará lá. E o pessoal já acostumou com o Hulk decidindo os jogos. Então, por isso que hoje foi uma tristeza a equipe do galo. Então, você quer saber quem eu sou? Eu sou o Lévi Láfetar. Jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresas e general menos em futebol e campeão por vários clubes. Então, quem fala aqui não é gago. Boa noite. Boa noite. E cuidado, atlanticano. Cuidado. Tem muita gente vaidosa vestindo a camisa do galo. Está na hora de dar um grito. Um grito. E mais uma vez. Mais uma vez. Alan e Guga sinceramente não podem fazer parte de uma grande equipe como é o Atlético Mineiro, não. Boa noite. Boa noite mesmo de Lévi Láfetar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.